Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixe seu like, se inscreve, compartilha e bora pro vídeo. Bom, hoje eu vim mais conversar um pouquinho com vocês, né? Então, vim saber aí o que vocês querem ver aqui no canal, família, porque eu tô recebendo muitas coisas aí, tipo, ah, Matheus, grava no Samp, ah, Matheus, faz vídeo de Forza, ah, Matheus, faz vídeo daquilo, tal, tal, tal. Então, tipo assim, eu quero deixar isso tudo unificado num vídeo só, pra eu saber qual conteúdo que vocês querem. Quem não sabe ainda, a gente tá montando um PC, a gente já comprou as peças do PC, estamos só esperando essas peças novas chegarem, tanto que a primeira peça que chegou foi a placa-mãe, que eu já fiz um unboxing, que vai estar no cardzinho do vídeo, se você ainda não assistiu. E esse PC novo, família, eu tô, tipo assim, gerando muita expectativa pra ele rodar bastante coisa. Tipo assim, rodar alguns jogos pesados, essas coisas. Então, vocês façam uma lista aí do que vocês querem ver aqui no canal, né? E deixa aí nos comentários, família, porque é uma maneira de vocês me ajudarem e eu ajudar vocês. Quer dizer, vocês me ajudarem e eu ajudar vocês. Deu um bugzinho na mente. Mas, enfim, família, foi isso, é só isso mesmo, só pra saber aí a opinião de vocês, tudo certinho, tá, família? Então, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, já compartilha e não esquece de ativar o sininho. Então é isso, família. Beleza? Valeu e falou!